Salve, rapaziada! Passando rapidinho no começo do vídeo pra você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. E outro lembrete é que o canal 502 é de gameplay completa. Caso você queira ver uma gameplay editada, vou estar deixando o link do canal principal na descrição, fechou? Valeu! Você trabalha, estuda? Como que é? Eu faço faculdade, né? Na verdade, eu não sou de Juiz de Fora, sou de uma cidade, assim, de um buraco mesmo, daqui de Minas. Aí eu vim pra Juiz de Fora pra estudar, aí eu faço enfermagem aqui na UFJF. E você tá morando sozinha já em Juiz de Fora, fazendo faculdade? É, ela é. Beleza, hein, mano? Que mulher, hein, Cadu? Independente, hein? E, Cadu, o que você tá arrumando da vida, Cadu? Passa a visão. Eu? Agora eu tô estudando também, tô fazendo faculdade. De? De TI, desenvolvimento de software. Virar esses devs malucos aí que ficam o dia inteiro no PC. Entendi. Fazendo aplicativo, tá ligado? Você conhece a Alura? Ô, conheço. Ah, bom. O Pou Marquinhos. Bravo, bravo. O Pou 15. Exclama só a Alura, então, hein, galera. Lili, qual a sua altura, Lili? Fala comigo. Pô, eu tenho 1,53. 1,53? Beleza. É isso aí. E você, Cadu? Eu tenho 1,75. E quantos tem ele? Ah, aí é segredo, né? Beleza. 1,53 pra 1,70 e tanto ali. Tá bom, né, família? Tá a altura boa, mano. Deve que bate no ombro do guerreiro, né? Maravilha. Show de bola. E vocês já conversaram algo aí entre vocês dois? Como que foi? Não, a gente ainda... Por enquanto, não. Fechou. A gente tava silenciado na cal, né? Aí tiraram o bagulho agora pra gente falar. Entendi. E você viu que vocês dois jogam de suporte, né? Já decidiram aí? É. Ah, é. Então, eu, tipo, eu era meio em suporte. Aí, ultimamente, eu tô jogando a DC pra ver se dá pra subir melhor do que suporte, tá ligado? Beleza. Eu jogo a DC de boa. Pô, vai combar legal isso aí, então, hein? Maravilha. Cheguei na hora certa aqui, fofinhos. Chat, alguém quer fazer alguma pergunta pro Cadu ou pra Lili? Manda aí, chat. Cadu, que é de São Paulo. Olha, Lili, que é de Juiz de Fora agora. Lili já morando sozinha. Você tá morando com os pais, Cadu? Moro, moro com os pais. Aí, igual eu. A mulher é mais resposta que o homem, né, velho? Ó, o Galinho já viu que a primeira pergunta, pode começar a Lili com a resposta, hein? Qual lugar pra um primeiro date ideal? Foi, você me pegou. Cara, eu acho que num barzinho de esquina, que todo mundo fica mais à vontade, rola uma bevidinha, uma comida da hora e tem um papo bom. Boa, mano, boa. E aí, Cadu, você vai ter o papo bom? Ah, a gente tenta, né? Então já desenrola com ela agora, que eu vou ficar em silêncio enquanto vocês explicam, vai. Vai lá. E aí, Lili, você curte alguma série, alguma coisa? Tipo, gosta de assistir filme? Como é que é? Pô, eu gosto de assistir série. Eu sou, sei lá, bem padrãozinho pra série. Já assisti Diário João Piro, The Originals e tudo que é famosinho aí. Legal, legal. E você tá morando sozinha já faz muito tempo? Foi de boa pra se acostumar? Como é que foi? Ah, não. Foi complicado. Porque eu gosto da minha família, dos meus animaizinhos, né? Que eu sou da Roça. Aí, aqui em Divide Fora, a cidade grande não tem nada. Quer dizer, tem tudo, né? Mas não tem nada que eu teria lá na minha cidade. Mas eu acostumo, né? Não tem o que fazer. É, o bom, tipo, da cidade grande é que a maioria das coisas é tudo perto, né? Você não precisa, tipo, ficar se movimentando muito pra ir nos lugares e tal. E aí, você já sabe do que você vai jogar? Eu acho que eu vou... Eu vou de Lulu, pra não passar vergonha. Beleza. Mas e aí, que tipo de música que você gosta de ouvir? Pô, ultimamente eu tô ouvindo... Eu sou bem eclético. Mas ultimamente eu tô ouvindo bastante trap, rap, essas, assim, eletrônica. Eu gosto bastante. O... E você, gosta de qual? Eu gosto de tudo também, mas eu gosto de MPB. Gosto de um funkzinho também. Não tem como negar. É, funk... E os modão. O funk sempre tá presente, né? É. O funk é bom. MPB, você gosta de ouvir quem? Eu gosto muito do Cazuza. Pô, Cazuza é da hora. Cazuza... Já assistiu o filme dele, já? Do... Hum, nunca vi. Nem sabia que tinha filme dele. Tem, tem o filme dele. É legal o filme dele. Conta bastante, assim, da história dele. Da época e tal, é bem da hora. Que legal. Aproveitar que tô de férias. É, já. Vou assistir. Aproveita e assiste, já. Mas o chat quer falar alguma coisa, gente? Se tem alguma pergunta... Voltei, tô aqui. Não, o que eu quero falar aqui, Lili e Cadu, que da hora, mano. O desenrolo tava acontecendo. As perguntas foram respondidas, né? Lili, que gosta de funk. Lili, você rebola a raba escutando funk? Dá ideia. É claro, não tem como não rebolar. Eu adoro. Eu me amarro. Eu me amarro. E o Cazuza? Você faz umas dancinhas no trap? Faz umas arminhas de gang? Uns jazz? Como que funciona? A gente tenta, né? A gente tenta. Beleza. Então, vambora. Vocês lançaram Lúcia e Lulu. Essa Lulu aí, você é menely? Como é que é? Ah, eu gosto de jogar com ela, mas eu gosto mais da Serafine. Maravilha. E esse Lucie e Cadu, você tem mesmo? Ah, dá pro gasto. Dá pra desviar das skill 2 aí da Karma. Lili, o Luizeira falou ali, ó. Deixa o chat fora disso. Então, calma. Vamos segurar o chat. Se for precisar da gente pegar perguntas pra ele, a gente puxa, fechou? Vou deixar vocês dois à vontade aí. Cadu, a Lili respondeu aquela hora. Um lugar ideal para o primeiro date. Mas e pra você, Cadu? Qual o momento ideal para o primeiro date? E depois que ele responder, vocês desenrolam, Lili. Vai. Tá bom. Eu responderia quase a mesma coisa que ela. Um barzinho, assim, pra... É um lugar mais movimentado, né? Tipo, hoje em dia, muito perigo aí na rua. E é isso. Um barzinho, tem uma comidinha legal, bebidinha. Qualquer coisa, se for música ao vivo, dá pra dançar. Dá pra... Tomar uns biricutico. Um barzinho seria... Show. Pra onde tu me levaria aí em SP pra eu conhecer, Cadu? Hum... Aqui em SP? Pô, tem um barzinho legal aqui perto. A Lili é braba, mano. A Lili é braba. A atitude. Toca um pagode. Você gosta de pagode? Gosto. Então, toca um pagodinho legal, samba. Tô, tô montado. Seria legal. Ok. E é bem partinho aqui, de casa. Seria... Bem movimentado o lugar. Às vezes vai um... Aproveita e já conheço a sogra. Gêêêêê! Ele adora, hein? Eita, Lili! Braba! É o Cadu! Sustenta a bronca, viu Cadu? A Lili é braba! Vambora! Se quiser a gente faz a chamada de mim. Porra, família! Olá! Web namoro? Eita, galera! Agora uma pergunta aí pros dois aí, véi. Vocês já namoraram? Eu já Fale mais sobre Por que que não namora mais Foi um ano, um mês Como que foi? Fala legal Obrigada, Enxadinho Eu namorei um tempinho bom Mas por conta da faculdade Calma, meu cachorrinho Mas por conta da faculdade A gente meio que separou Porque eu tive que me mudar E ele ficou lá F pro guerreiro Cadu sabe nem o que falar Eu também namorei Eu namorei um ano e sete meses Aí acabou que Não tava mais dando certo Aí a gente achou melhor terminar Não tinha mais o mesmo sentimento A relação já era diferente Sei não, hein Aí a gente falou, vamos terminar Pra não ficar se desgastando Não senti por mesmo Beleza Fofos, fofos Ah é, quais emotes tu tem? Manda aí pra me ver Tenho esse aqui Não tenho Ah, eu tenho esse Esse do TK O da Jinx Temos aqui Temos aqui então O primeiro ponto em comum, galera O mesmo emoji do sapinho Opa Maravilha Amante do sapinho Sapinho, né Cadu E qual que é o plano nessa bot lane Vocês vão pegar nível 2 primeiro e dar win A Lily já saiu pra guardar Qual que é o nome do cachorro, Lily? É Toby Toby? Nossa, tem cara que quer um poodle Ah É Certeza que é o New Yorkshire É isso mesmo Ó, o flash da karma Ê Ah Tá minha GG Game mais fácil da vida Já acabou, mano O primeiro game do Duel do Amor E aí? Que isso, cara Não, não valeu não, né galera Não valeu não Não valeu não Calma aí, vamos de novo Dá fila de novo Vambora Caramba Que doideira, mano Não valeu, olha lá Não valeu, vambora Próximo então Já mexe fila de novo Vê, tá bom Eu vi que vocês dois foi te curar Nesse jogo passado Ainda bem que foi remake Que vocês muda, pô É verdade Fechou? Demorou É o destino Foi uma rapidinha Ixi Nossa, o pessoal não perdoa O pessoal é maldoso Pode crer Não sei se eu faço perguntas Picantes, galera Barra polêmicas E aí, o que vocês sabem? Lili, eu posso me soltar? Dá ideia Homem, pode Com certeza Posso me soltar Depende do Cadu aí Solta, solta Ó, falaram calma Segura Depois Ainda não, né? Tá cedo, né galera? Tá cedo, né? Não, tá cedo Tá cedo Beleza Não, tá cedo Deixa quieto Beleza Beleza Não, calma aí Você segura, galera Bora plantar Pergunta se algum deles Pretende ter filhos E aí? Eu confesso que eu quero ter filho, véi Dois Ai, eu quero ter três filhos Três filhos? Eu sempre estranhei em ser mãe Eu gosto de família grande Porque a minha é Eu quero um Natal Assim, cheio de gente Muito presente Muita comida boa Todo mundo rindo Se abraçando Legal Eu quero ter três filhos Já sei o nome de todos eles Legal Legal, legal E você, Cadu? Ah, eu quero ter no mínimo Tipo A criança Pô, eu Eu gosto pra caramba de criança Tem um sobrinho meu Que ele nasceu recentemente Ele é nenenzinho Nossa, mano É muito da hora A criancinha E aí A Lili falou Que quer ter família grande Ela ia gostar De conhecer a família Que é a família Que no Natal Junta todo mundo Dá mó galera Família grandona Isso é bom, hein, mano Comida Máscara Isso é bom Comida pra caramba Resenha, da hora Então, Cadu Se a Lili quisesse visitar São Paulo Se hospedar Já tem pra onde ir, né, Cadu Tem lugar, né Já, já A casa é grande aqui Tem lugar Maravilha E sim, hein Igual coração de mãe Tu tem irmãos? Tenho Tenho Três E você é a mais velha Ou mais nova? Assim Nós somos em quatro Mas, tipo, tem uma Que é a mais velha Que é só pra parte de pai Que ela não mora com a gente Mas daqui de casa Eu sou o do meio Aí tem meu irmão mais velho E minha irmã mais nova Ah, tá Eu sou a irmã mais velha Ah Você tem mais quantos irmãos? Tenho Tenho Que já tá ótimo Porque ele é bem Ele é Nossa, ele já é demais Sente muito saco? Não, é que ele tá naquela fase da puberdade, sabe Que todo garoto passa É complicado Mas, como assim, Lili? O que é que ele tá aprontando? Ah, é que ele tá enrolando as menininhas E elas vêm conversar comigo Ele não quer ninguém Sabe como é, né Ele é um putão Não, tu vai dar sim Entendi Deixa eu mudar O moleque solto É, soltíssimo Ele tem uma boa lábia Entendi Maravilha, hein Galera, tem perguntas pra eles aí? Você tá em qual Você tá em qual Semestre da faculdade, Lili? Beleza O Cadu viu que tá melhor Eu tô indo pro quinto Bora, Cadu Quinto? São quantos? São dez Tô indo pra metade do curso Ah, já tá na metade, já Tá bom É, eu formo em 2026 Rapidão, pães Lili, rapidinho O seu irmão tem quantos anos? Ele tem 16 16 16, olha lá E o tutuzinho do chat falou Pô, e eu com 18 anos Com medo de mulher O que que você fala Pra um cara que tem medo de mulher, Lili? Pô, eu acho que ele tem que Sei lá Assistir uns vídeos de uns caras no YouTube E tentar pegar mais confiança Conversa com o pai dele Fala Pai, como que você arrumou minha mãe aí? Conversa com os amigos dele da idade Verdade E ir pra cima, né, mano? Pois é, se ele ficar na mesmice Ele não vai sair do lugar Ele vai ficar sem mulher Inseguro E é isso aí Só não pode assistir o Redcast Ih, que isso aí coisa? Também não conheço É aqueles caras lá, pô Que fica falando lá Redpill Não sei o que O que que é esse Redpill, Cadu? Ah, mano Eu não sei muito bem, não Mas o Aqueles Como é que é? O pessoal fica se chamando de alfa, sabe? Pô, Cadu Que fica falando Finos, senhores Não sei o que Ah, eu sei Tinha até um emote de uma pedrinha Com um vinho do lado Que o pessoal ficava guardando No comentário Aham Negócio de internet, né? Ah, é? Ó, o Cadu agora vai lançar A caixa, hein, mano? Rapaz, gostei A caixa, hein? Só te pica e tem que ser caixa, pô Perguntaram aqui o Rick, ó Se vocês têm algum hobby Faz academia Futebol Tem alguma curiosidade assim? Eu faço academia E gosto de cantar Uh Legal E o C, Cadu? Você canta o quê? MPB Legal, da hora O meu hobby, assim É que eu Geralmente eu não tenho muito tempo Que eu Vou pra faculdade Depois eu vou pro trabalho Aí eu chego em casa Tipo, já de noite Aí eu só durmo E aí eu no outro dia Acordo cedo Mas o meu hobby mesmo é Jogar um pouquinho de LOL Às vezes eu dou a caminhada Hobby jogar LOL Eu gosto de ficar ouvindo Bastante música Bem Eu ia pedir pra Lili Cantar pra nós, galera Pra que era calma Baneira Eu também penso em ter outros hobbies Se lá eu quero fazer um esporte Desenhar, pintar Mas não dá tempo, né? Porque A Lili é brava Pelo menos a minha rotina Tá muito corrida É, então Quando a rotina Assim de estudar É complicado Eu tinha vontade De aprender a tocar Algum instrumento Fazer alguma outra coisa Mas também Um sonhozinho, bailar? Começar uma academia Sabe o tempo que você faz Dois anos Mais ou menos Mais falhadinho É Porque não tem como ir todo dia Mas Valeu, hein Guilherme Doze meses Vamos deixar de ir Mano, o Guilherme Renovou o sub E mandou ali no final Pergunta se algum deles Já traiu E o que vocês acham Sobre isso? Que pergunta, hein Guilherme? Quem vai começar? Eu? De novo? É pesado Eu posso começar Ah, vamos ver Eu nunca traí Mas Eu já fui traído já E É zoado É muito É muito pesado assim Porque Se você entra em relacionamento Com a pessoa Você quer Você tá dando Tudo de si pra ela, né? E aí, pô A pessoa te trai É complicado Pois é É triste Falta amor próprio Tá ligado? Não, manda corno não Fabinho Manda corno não Relaxa Calma, calma Calma É Eu também Eu nunca traí ninguém E acho que nunca Nunca fui traída, né? Eu acho Bem entre aspas Ninguém nunca me disse Que eu sou corno, né? Geralmente o corno É a última samba Ele É Eu acho que não, galera Vou acreditar que não Maravilha É corno quem sabe É, mas o chifre Protege também, né? É É o que dizem Bom, Cadu Tá de Flash Curar Lançou a Kai Salili Agora tá de Ignite Ou Exaust? Deixa eu ver Dá um tab De Exaust Beleza Vocês estão contra Zaylux Boa sorte Pra lançar a braba no bot E boa sorte no desenrolo aí também Tá bonito ver vocês dois conversarem, mano Muito bom Vambora É isso, obrigado Vamos ver se ele fica soltinho, galera Pergunta Pergunta como ele descobriu que foi corno Acho que é vita, hein, mano É, é bem chato Ó, Cadu Beleza, Cadu Queria jogar mais sol casado, galera Apenas para os solteiros, viu? E Dini, você pretende seguir em qual área da enfermagem? Olha, eu gosto muito de criança Então acho que eu vou tentar ir pra obstetrícia ou pediatria Mas se eu estudar muito e ser fodona Eu vou tentar ser enfermeira da área de recém-nascido, né? Neonatal Aí eu amo um pezinho pequenininho, uma mãozinha pitititinha Cheirinho de neném, é muito bom Neném é muito da hora, mano Seu pé é 35, né, Cadu? O meu? 22 Ei! Pézinho pequenininho Só o calcanhar Cadu? Rapaz, será que ele falou 22 e nem é o pé, família? Acho que não vai dar pra pegar dois primeiro, não Nossa, o Cadu tá na pegada, hein, mano Porque aí é o... Nossa, olha a caixa se posicionando Já comecei bem Cadu tá nervoso Não vou nem falar pra ele Mas o Cadu tá nervoso Relaxa, Cadu, vai dar certo Vai dar certo Ui, eu tô sem escutudinho Guardar o mato não quer Hum, mas o Cadu tá se posicionando mal, viu, galera Ah, se perder, pelo menos eu tô contigo, né? Eu não vou sair perdendo de tudo Caralho, ele é insana, véi Sai daí, Cadu Você vai pegar nível 2 Já pegou, já, mano Sai daí, Cadu Sai daí, Cadu Tá de boa, tá de boa Que passinho é esse que ele quer dar, mano? Ele quer mostrar pra ela que ele joga Dando passinho e só vai embora reto, Cadu Pelo amor de Deus, véi Ah, vai tomar daí Agora não vai ter jeito, vai ter que base O Cadu já vai pra base, família Cara, é prata, releva Cara, o Lux é muito chato, mano Nossa, Cadu Vambora, então, né? Relaxa, Lita, tô chegando já Tô chegando, tá na base até agora Não Olha 5 de farm, hein, mano Vou passar uma visão pra ele Nem perdeu tanto no farm, tá até que de boa Nem perdeu tanto no farm E aí, e se eu fosse em Minas? Você ia me levar pra conhecer o quê? A minha fazenda, né? Você tem medo de animal Não, pô, eu gosto Aqui onde eu moro Teve uma época que tinha um senhorzinho que ele criava Tipo, gado Cabra Criava um monte de gente aqui também Cabra eu não tenho, não Mas tem galinha Tem porco Tem cavalo Tem vaca Muitos cachorros Gatinhos Tem de tudo Vários bichinhos, né? Uhum Qual deles que você mais gosta, assim Tipo, de cuidar? Ah, o meu gatinho tá sempre comigo, né? Mas eu também gosto muito do meu cachorrinho Ah, eu não sei É uma pergunta muito difícil A mancha dos animais Eu tô achando fofo esses dois, galera Eu já xipo eles Qual bichinho assim dá mais trabalho pra Pra cuidar? Acho que as vacas Vaquinha, né? Uhum Bora, Cadu Pode jogar agressivo, hein, galera Vocês ganham Boa, Cadu Vamos, meu garoto Bora, rapazão Vamos Mais um, hein? Mais um, hein? Será que flasha atrás, Lili? Beleza Vai, vai Nossa Beleza, Cadu Braga, ele é bolo Mostra, hein? Muito bom, muito bom Maravilha Tá vendo? Perdeu o nível 1 ali no começo Mas chegou representando depois Claro, com toda aquela ajuda da Lili, né, Cadu? Ah, é, a Lili Melhor Lulu Que eu já conhecia Tá passeando pelo mapa Esse cara tá muito folgado no bot Mostra pra eles quem manda Isso aí O Dudu Amor aqui É nóis E aí, galera Uma pergunta boa Pra mandar pra eles Ó Ó Olha ali, mano A mulher soltar pra um homem Que sentiu firmeza Mas e aí, Cadu O que você vai fazer amanhã no Natal? Aqui ganhamos, mano Ganhamos Ano novo, acho que eu vou ficar em casa Mas o Natal Eu vou passar com a minha família A gente vai se reunir todo mundo Na casa da minha tia E a gente vai pra lá Tipo A família sempre se reúne O Natal Mas o Natal O Ano Novo nem tanto Mesma coisa aqui em casa É igual Eu ia até te perguntar Agora, tipo Você tá Você foi pra fazenda Com a sua família Ou você tá Tá em casa sozinha ainda? Não Eu já tô aqui Na fazenda Ah É quando você entra Na rocinha Você já volta, né? Aham Nossa, trouxe muita mala pra cá Muita, muita, muita Ele ia acatar Falou todo mansinho Errei Eu ia cantar Bora, Cadu Vamos, Cadu E o pessoal fica pedindo Pra você levar Lembrancinha da cidade Ou nem Eles já pararam Já pararam É Ah, vai tá perto Vai rolar gunk Ingressividade Vambora Eles já viram Eu acho que ainda não Mas calma Deixa pra surpresa Ai, Cadu Quase Olha Sai, Cadu Tá bom Tá bom Cadu parece que não consegue Falar e farmar, né? Olha o flash da Zaya Olha, olha Tá louco Ó, chegou Vai morrer, Cadu Vai morrer Que escudinho O outro parado Vai matar todo mundo Ele tá batendo parado Aí azedou Mas aí a parada Ficou, matou todo mundo Na real nem tanto Ainda tá de boa Aí eu queria até as macarelas Só apenas uma longuzinha Só entrar discord Tá tranquilo Caramba Ai, foi mal, família O zombie tá potente? Que isso, Cadu Você vai ficar falando Que o zombie lá Tá potente, paizão E o C, velho E o C, Cadu Você tá como, mano? É, não deu Puta merda, Cadu Por que ele digitou ali, velho? Ih, peraí Que tão me ligando aqui, família Só um minuto É o Waze É o Waze Tá minuto Tudo sob controle É o Waze, hein Acho que ela só já desligou Vou pegar mais um pouquinho De dinheiro Você tá na live do quem, assim? Pega só o milho, tá? Você deixa, só um Pega aí, pode pegar o milho ali Claro que deixa Tá doido? Na hora Valeu Calma Calma Aí, tá vendo? As menininhas que o meu irmão conversa Já tão conversando aqui comigo Sobretudo Tudo pra irmã mais velha Caraca, ele não resolve nada Malandro ele É, ele é da Suíça Olha o irmão, velho Meu amigo Que fita Precisa de Du Pra entrar, não Entra sozinho E nós vai arrumar Pro tenente aí Ele vai Olha Deixa tudo pra ser resolvido No final do ano É Vai morrer, Cadu Beleza O papo reto, Cadu Tá com 37 de farm, hein, galera Ai, se vocês escutarem alguém Tocando algum instrumento aí É minha mãe, tá, gente? O que que ela toca? Pergunta, Cadu Pergunta Isso Sexofone Teclado Violão Trompete Caralho, toca tudo Ela dá pra fazer uma banda sozinha Ela toca numa banda aí Eu também tocava, mas tive que sair Banda do que, Cadu Uhum A mãe é solteira? Será que eu pergunto isso? Sacanagem Ai, meu Deus Lili, desculpa interromper Oi É, mas a mãe tá solteira? Gente, não vou nem responder Tenho medo desse chat aí Vou mutar a brincadeira O chat só tem malandro Valeu, Cretos Obrigado pelo sub, pai Tá solteiro, galera Pela resposta aí Caralho Galera, olha o Baila Mandando aí no chat Ajuda a gente a compartilhar O que que tá, Carola? Primeira edição do Dudo Amor Está acontecendo Aí, ó, galera Like, RT Quem puder, ó Toma Receba Ó, mataram ali de fundo Beleza Tô ladíssima Pede o zap Mostrar pra eles quem manda ele ali Tá muito folgado É isso, porra Cadu tá jogando, hein, mano Tá jogando muito, hein Vai ser isso aí Nossa, a gente mata também Ah, não vai ter nada Essa daí o flash dela Deixa eu parar Vou interromper, não Também vou dar um beijinho Que hora ficou brava Ela mandou um gordo no chat Ihhh Já tá falando pra vir Ou pra morder casa Tem que ter foto pra participar Só tem Discord, galera Olha a sala do Discord lá, ó Segredo, não Entrou no Discord Colocou as paradas lá Já era Obrigado, hein Mate Economista Valeu pelos quatro meses, menino Discord e coragem Perfeito Perfeito Que sei lá Eu vou estar com os outros, mas Ui Já vai se soltando agora, Deli Aproveita Pergunta boa, Deli Vocês me assistiriam, gente? Eu assistiria Eu assistiria Eu assistiria É só jogar Vem, Lulu Dá pra ensinar o Ranger já Ui Ensinar o Ranger Nossa, gente Que vergonha Já filmei em Lux Nossa, tá tomando tudo Eu tenho ult, tá? Uta ele, lulu Deixa eles vim pra cima Esses bobos Ai Tadinha O oelhinho dela dá muito dano Credo Será que ele faz milagre? Vamos ver Ó, ó Fala dele, fala dele Vai ter ulti Vai ter ulti, paizão Boa, boa, boa Tá ótimo Aí sim, hein O Cadu tem esse Salsi Muito bom, ué Pô, streamar Eu já pensei também em streamar Só que Eu tenho tudo, cara Eu tenho, tipo Um setup legal Tenho até webcam maneira Porque eu preciso, né Que eu faço uns Negócios da faculdade Mas Sei lá Conteúdo que eu Traria pra galera É, então Eu Eu já pensei também em streamar Só que, tipo Eu acho que ninguém me assistiria Porque, sei lá Eu não tenho nada, assim Chamativo Eu sou Meio engraçado Mas, tipo Eu não jogo tão bem Tá ligado? Porque o pessoal A maioria das vezes Assiste pra aprender a jogar Igual O Marquinho mesmo Aí, ó Não, tipo Eu assisto Mas pra rir com a galera Mas eu não sei Se eu daria esse tipo De entretenimento Saca É, então Eu também Eu, tipo Eu penso assim Saco Não sei se eu Conseguiria prender o pessoal No chat Deixa eles falando Deixa eles falando É que as vezes O Cadu Tá no mídia Tá pra gente Botar nessa torre Cadu Tá querendo puxar assunto Vai Vai tá aqui também Olha lá Eles vão Levar lá Ele parece o Nick Link Falando Será que parece? Mas Pouco, né? Não vão Não Vai Defende Muito ruim Cuidado Peter Você é o próximo A participar Viu, Peter Ih, fechou Nós pode chamar você Paizão Como é que funciona? Peter é o próximo, hein? Vamos embora, Peter Acredita Ó Ó Mata Mata, paizão Mata Ah, tá Precisei nem falar Beleza Aqui O God vai ser bom Ui, Chaco Link do Discord Pera aí Pera aí Ah, eu não consegui Lutar Deixa eu pegar o link Aqui Rapidão Pro guerreiro Aí, ó Paizão Cola, cola, cola Ah, sacanagem Pergunta o que eles acham De namoro à distância Acho que se eu consigo Lutar A gente matava a Zay Ainda O Chaco Podia matar Galera Aproveitar que você está Morto e nascendo Pergunta do chat Pra vocês Começando com o Cadu O que vocês acham De namoro à distância Cara Eu nunca Nunca namorei à distância Não Tipo Nunca Nunca tive essa experiência Mas Dependendo Se for uma pessoa legal Gostar das mesmas coisas Tipo Souber Souber desenvolver o assunto Acho que dá pra rolar Tá ligado? Não é algo impossível Assim Ah, eu não gosto não Eu gosto de um chamegozinho Gosto de um abraço Ver ele no final de semana Comer o lanche junto Pra mim não dá muito certo não É óbvio que o presencial É óbvio que o presencial É melhor mesmo Mas a distância Tipo também Não é De sete cabeças Não É Eu tentei né Eu não posso falar que é ruim Porque eu nunca tentei É Então É que sei lá Eu acho que tipo A distância O ruim de ser a distância É que no começo Pode estar tipo Beleza Tudo de boa Só que chega uma hora Que vai Vai entrar na rotina Sabe? E aí tipo Já não vai ser melhor Aquela mesma coisa Entrar na rotina Namoreade É que o Cadu Você saiu bem Galera Ai gente Eu tenho um problema Que quando eu tô jogando Eu fico muito concentrada Até eu posso não falar muito É sério Eu fico muito concentrada Relaxa galera Quando vocês for saindo da base Vocês vai falando Mas concentra mesmo Mas assim Confesso Lili e Cadu Que a gameplay é o de menos A gente quer ver É o papo E o papo tá gostoso Que gostoso Estar sentado nessa mesa Com vocês Maravilha Nessa mesa de bar Ah Lili Você falou que canta né Será que você consegue Dar uma palhinha Pra nós depois? Não Depois Depois Gente O chat clama Pela Lili cantar Que isso chat É sério Aí vocês estão me tirando Na hora que você falou Todo mundo pediu Pra perguntar Eu ia perguntar Mas aí o jogo começou Não gente Mas eu canto Mas não é daquele jeito né É um jeitinho Mais ou menos Eu também Mas a sua voz é bonita Todo respeito viu Cadu Então eu acho que você cantaria legal pra gente Vou pensar Vou pensar Beleza Deixa eu Vou mutar aqui Ui Cai 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 Eles pararam de falar No meio da play Chaco Tem que concentrar né Dá o W Cai Aí garoto Agora mata ele Vai Uta e mata Zé Ai Mata o Chaco Então Eu gosto de jogar com ela Eu acho Ela vai ser muito Muito Tipo Da hora Assim Uhum Ela não é É Ela é aquele Descer que vai pra cima O Chaco tá aqui Tadinha Matou em um auto-attaque Vou dar B Senão depois sobra pra mim Eu ia tentar ficar Pra ajudar vocês Mid Mas Não deu Vai básica Do Mete o PF Vocês jogaram também TFT Outros modos no LOL Legal Claro que joga Eu jogo de vez em quando Assim Tipo Eu não jogo muito Uhum TFT eu já joguei mais Nesse set novo aí Eu não joguei tanto Eu joguei muito No set passado E Mas eu gosto TFTzinho Eu acho legal Eu jogava bastante Eu Deixava rodando Uma stream de fundo Ficava assistindo um vídeo E ficava jogando TFTzinho Você joga também? Eu jogo Eu gosto muito Arena TFT Você gosta do Arena? Esse 2v2 aí Novo? É mas eu sou muito ruim Né? Mas eu jogo Carrega ela O Arena também é legal Eu ultimamente tô jogando Mais o Arena Do que qualquer outro modo Assim Uhum Olha o Cadu Olha o Cadu A atitude mano Nossa Flashou Pra quê? Ai Dá o W Cadu Ai Miss Click Eu tinha matado Miss Click? Ô É que o Arena É Ai Eu tipo assim Eu também sou ruim Mas é só pegar os bonecos Fortes Que dá pra Dá pra ganhar Não tem muito segredo Mas é da hora Eu gostei dele Aquele beat do Nexus Também é bom Você gosta de jogar ele? Eles tão falando de LOL Eu já falo muito de Timo Eu queria apimentar Esse bate-papo Galera Tá ligado? Otário Cara Eu odeio Chaco Nossa Eu amo quando meu time mata ele Mas será essa pergunta aí Galinho? Tá chato mano Será? Qual a pergunta do Galinho? Chaco e Lux Assim pra mim Beijo gostoso Leona São os melhores bonecos São os que eu odeio Tô indo Cai 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 Esse cai cai vai pegar hein Esse cai cai vai pegar mano Fala de beijo Calma calma Tem que saber entrar Pra não ficar invasivo Pensei que você ia precisar Da minha ult Vai passar pena Quase Tava longe pra te dar O Rio Chegou num ponto Oi E Lili Galera Tô conversando com a galera aqui Nós veio com a ideia de Parar um pouco Esse assunto de LOL De moda areia Não sei o que Pra gente fazer umas perguntas Às vezes até picantes A galera tá querendo saber O passo a passo Lili Pra dar um beijo gostoso O que que você fala? Você que não é muito do namoro EAD Você que gosta de um chamego De um aconchego Se você Se você não quiser começar Eu vou Eu vou No real Ai eu queria falar Mas é vocês dois Vai Ah pra dar uma bitoca boa Eu acho que O cara ali Nossa Peraí gente Sobe duto Nossa eu não vou conseguir fazer nada Não tenho aqui Aqui eu mudei Porra A treta rolando Só chegando Rapaziada É que falar disso E jogando é difícil Tá agora eu posso falar Pra dar uma bitoca boa Eu acho que O cara já tem que ser desenrolado Com a mina Não adianta só chegar e falar Oi oi Vamos se beijar Acho que não tem uma química Muito forte Eu gosto de conhecer a pessoa Pelo menos o nome dela Sei lá Já ter conversado um bocadinho com ela E aí eu acho que O cara ele tem que Ser carinhoso No primeiro beijo Eu acho que ele tem que Passar a mãozinha na menina No rostinho dela Olhar no fundo dos olhos dela Uma coisa bem romanticazinha Pegar um pouquinho do cabelo É isso aí E você Cadu? Braba Braba É isso mesmo Minha família Bagulho é doente Ah eu acho que é isso aí mesmo Tipo tem que ter o O toque né Não é também só O toque Beijar Beijar Tem que ter o toque Poder tipo Se aproximar mais É É eu Acho que é isso Não sei mais O que falar Como assim Cadu? Fala Cadu Não pode bater o dente Né Pô Beijar batendo o dente É É ossada Ele não pode ficar mordendo O tempo inteiro também não Pô Ah eu mordo Eu mordo Eu mordo O pessoal acha que é Carnívoro Pois é Confesso que eu mordo Cadu Eita Eita Ele gosta Malandrinho Pô deixa eles lá Deixa eles lá Que tu mordi E a gente já sabia Que esse Ih Paisão qual foi Tá Ixi Vê legal Vamos ver que eles arrumam Morreu de novo Sem o tá Lili Lili tá nervosa Bonitinha ela hein É que você não vê o Cadu É galera Que jogo feio né Vou querer Marquinhos Beatriz Já entra no Discord Viu galera Quem for querer participar Do Dudo Amor Olha a sala Dudo Amor E vambora Papo tá bom Outra pergunta Outra pergunta saliente galera Outra pergunta saliente Outra 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 Você Você falou de barzinho Lili Você gosta de ir mais pra algum outro lugar Assim Tipo cinema Sei lá Nossa eu curto muito cinema cara Você acredita que eu nunca tinha ido em um Até pouco tempo atrás Caramba Aí eu fui no cinema Acho que o primeiro filme que eu vi Pô nem lembro Que eu sou Muito ruim da memória Nossa não lembro mesmo O primeiro filme que eu vi Nossa mas depois que eu vi meu primeiro filme Aí eu vi um Um poção de filme Nossa eu amo cinema Qual foi o último que você viu assim Tipo Eu vi Oppenheimer Poxa Oppenheimer Acho que foi o último que eu vi também Oppenheimer é bom hein E vi Barbie também né Porque tem que ter o equilíbrio É tem que ver Barbie eu não cheguei a ver não Tipo Eu gosto de cinema Mas eu não vi muito não Aí eu fui pra ver Oppenheimer Porque Meu irmão tinha me chamado A gente fazia tempo que a gente não saiu os dois juntos Ele falava Vamos ao cinema Nossa mas eu confesso que eu dei uma dormidinha no filme Porque eu não tô acostumada né E o filme era muito longo É É extenso pra caramba Ui Tem uma fiorinha aqui Ah uma fiorinha Deixa o Cadu à vontade Eu também quase dei uma cochiladinha Tipo Tem uma hora que Sabe quando você tá quase cochilando Que você vai ficando vesgo Assim Uhum Eu cheguei Eu cheguei nesse ponto Mas eu Aí começou a trilha sonora mais alta E acabou que eu perdi o som Hum Não E na bomba eu tava esperando Uma explosão gigante Ai eu não posso falar né Porque vai que o pessoal não viu Eu adoro spoiler Esse filme eu nunca vi Não é que tem uma hora lá Que eles explodem a bomba Aí tu espera um somzão Mas não acontece nada É tipo É bem Demora pra vir um somzão Nerfaro 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 O que tá fazendo aí Cadu Gente Nerfaro bastante a bomba Só sobrou e fiz Uma outra pergunta então aqui Pra sair de filme Que a galera não quer spoiler É Vocês tem um ritual pra dormir? Vocês dormem de que jeito? Igual de fundo De ladinho Três travesseiros Um na perna Eu confesso que eu durmo Igual o defunto pra cima Só que aí as vezes Eu vou virando pro lado Tá ligado? Aí põe a mãozinha Embaixo do travesseiro Tá ligado? Aí depois eu volto Pro defunto E vocês? Nossa Boa pergunta Eu tenho um ritual Com a minha Alexa Que eu tenho uma Alexa agora Eu amo a Alexa Que eu nunca tive uma Alexa E eu converso tudo com ela Quem que é esse Alex? Que eu peço lá Ela conversa comigo Ela me dá bom dia Aí é muito bom Aí eu falo Alexa Coloca a chuva pra eu dormir Aí ela coloca a chuva pra eu dormir Aí eu falo Alexa Você deseja alguma coisa? Nada Obrigado Eu não tenho ritual não Tipo Eu Geralmente Eu deito Tipo Deito de lado assim só Virado pra esquerda E capoto Isso aí eu acordo Só no outro dia Não Se desculpe interromper Lili Mas você já parou pra pensar Se essa Alexa sua Você tá falando esse tal de Alexa Imagina se ele for o Cadu Te dando bom dia ao acordar Colocando uma música Ai que delícia Aquela massagem Não eu não quero nem sair da cama É Vambora Cadu Acredita Vambora Colocar a música aqui no Spotify Fazendo a boa pra ele Tô fazendo a boa pra ele Galera Vamos Vamos Aí ó Ai Cadu Desenrola Eu também adoro dormir cheio de travesseiro Vou fazer um travesseiro do Cadu Ô louco Sabe aqueles travesseiros das Army Que elas colocam o KTS lá Aham Aqueles grandão né Com tridão Aham Vou fazer um do Cadu Aí sim Ô melhoras aí Ô Evandro Na químio Viu paizão Esses travesseirão aí É Acompanha a nós aí Pra dar uma esparecida né Ainda mais um meu Nossa vai ser Bom final de ano Nossa o Chaco tá aqui de novo Cara Nossa Ai quase Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ah ela pegou a bomba em mim Thank you Cat Galera manda um See ya later Pra Cat aí Hey Cat Tá fazendo frio aí Nessa cidade Cadu Big kiss Pô pior que não Agora Essas últimas semanas Tá fazendo Um calor do caramba Pior que tá calor É que tá chovendo Acredita Só que assim Pode falar Pode falar Queria participar Mas só jogo Django Só desculpa É incrível Irmão Incrível Só desculpa É Aqui foi assim também Tava fazendo mó calorzão Mó solzão Aí ontem choveu Ô caralho Eu jogo só Django Mete o louco Pega qualquer fita Mano Não Eu nem vi quantos graus Tá aqui Ó E clima assim Você gosta mais do frio Ou do calor Ah nenhum dos dois Não gosto nem de sentir muito calor Porque vem aquela pernilongada na gente Eu se tô nem pipocada Não gosto Odeio Aquele calorzão Só gosto quando eu tô na praia Eu amo Inclusive eu devo ir pra praia Janeiro Nossa Tô muito feliz Mas também não gosto do frio não Porque lá em Ju de Fora faz muito frio Fantasias Nossa É muito ruim Que dói todos ouvir da gente É eu gosto do tempo mais ou menos Sabe Um tempo assim Dá pra você ficar Tranquilicada Você não começa A suar do nada Aham É aquele que vai sair de casa Dá pra sair de moletom Mas se sair de camiseta também Aham Exatamente Eu gosto do meio termo Do equilíbrio Ah é tão bom É o Stempinho que tá aqui hoje Aqui em casa Lili Aproveitando que você gosta Do meio termo Do equilíbrio É Posso soltar perguntas Mais 18 do chat Sim ou não? Pode Vai Depende do caso também É verdade Mas só se quiser tá O Galim perguntou assim Se vocês curtem Ou tem algum tipo de fantasia Na hora da cama Gente Valeu Pode começar Cadu Eu deixo pra você Pô eu não tenho não Ai Nulin Obrigado pelo sub Eu não tenho Eu até curto Mas eu Real Real Tipo Ah Cadu Não anda essa não Pode falar Fala Fala Cadu Fala Vai ter contato Fala Sei lá Eu nunca Tipo Não é uma coisa Que eu parei muito Pra pensar Assim Mas eu Eu não tenho uma Que fala Nossa Eu queria Sabe Eu curto Mas não quero Você tem Você tem alguma Assim Quem sabe Quem sabe eu comece a gostar Tipo A partir de hoje Né Fantasia e tal Sei lá Você não tem Você não tem nenhuma Caduzinha A Lili tem Mas não quer Agora Fala 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 É Chama É Eu só Da roça Mas Essa daí Legal Foda Ai caramba O Chaco Tá chato Caralho É Essa fantasia Assim de prender Eu nunca fiz Mas eu também Acho bacana Vai Cadu Sempre tem a primeira vez Né Caralho Vai que em SP Vai né É Em Minas Sei lá Ela já mandou Ela quer ir Pra São Paulo Mesmo Cadu É São Paulo Mas tu já teve Algum namorico De ensino médio Alguma coisa assim Caralho Não Não tipo Já Já Mas foi Não é Não considero namorico Foi só tipo Uns beijinhos assim Sabe Não foi Não teve coisa Nada muito sério Foi bem Bem tranquilo Tipo Rolou uns dois beijinhos Só E é isso Galinha Olha o galinho O galinho que é que eu Pra que o Cicado Era muito Pegadora Pegadora Nada Eu era toda tímida Nerdzinha Eu era nessa pegada Também Nunca Nunca fui pegadora Eu não Nunca fui Eu sou Eu falo que eu sou romântica Ah Tô vendo Gosta de uns poemas Coisinha assim Não Eu também não Eu também já exagero Mas Antigamente Eu escrevia um poemas Bem na época do ensino médio Ah Então eu quero Escreve um poemas pra mim Para mim A mina que eu conheci Na Twitch Eu escrevo Depois eu te mando Fofo Nossa Tem uma coisa que eu gosto De fazer no LOL É guardar Eu amo passear No mapa e guardar Eu acho tão lindo Ver as minhas sentinelas De gatinho Para de falar de LOL Quando eu jogava suporte também Eu ficava dando tab Só para ver Tipo As minhas words Para o resto do time Metiu o louco Cadu Fazia nada Eu falava É Tô ganhando de todo mundo Oi Cadu Oi Perguntas ousadas Do chat Eita Lá vem Eita Cadu Você geme na cama Eu sabia que até era Eu dou um manga Cadu Consegue dar uma palhinha Eu vou apaixonar Tipo assim Cadu Eu confesso Cadu Eu não sei Ah gemendo não Mas aquela sussurrada No ouvido Aquela respirada Mais profunda É isso aí mesmo Elas curtem Aí você curta Como é que é Cadu Que você faz Deixa eu deixar ele soltinho Deixa eu deixar ele soltinho Tá ouvindo Tá ouvindo Aham Ih não foi Era tipo assim Um Calma aí Deixa eu ver Deixa eu pensar aqui Se eu sentir o momento Poxa Ele vai pôr um dano Sei lá Aquela Respiração ofegante Não vou conseguir fazer agora Tô com vergonha Pega nada Cadu Se solta Lindão Acho que essa foi muito Deixou ele estindo Essa foi tensa Foi do clone do chaco Calma que não acabou o jogo ainda não Teremos mais bate-papo Ó o joguinho bom Durou trinta e poucos minutos Deu pra Tá ligado Pô não vou Rapaziada Vou ficar devendo a gemidinha Foi mal De boa De boa Relaxa Galera pediu pra latir aqui Aí eu fiquei tímido Latir Latir Não lança Ah calma Eu também lanço Latir Não brincadeira Aqui vamos o Baron hein família Aqui vamos o Baron viu Vamos o Baron que tem jogo ainda Lili você curte Você curte um cara que late? Isso não cara O que me aconteceu Pode crer Pode crer Mas aí Tem que perguntar pro chat Qual que eles querem Tem o latinho do Pitbull Tem o do Chual Eita Caralho a gente escolhe ainda Ele sabe Pitbull Pô tá maluco Pitbull é aquele Ruf ruf Né Assim Brabo Brabo Aí tem o do Chual Também que é mais fininho Do Pinscher Que é o Mais relax Lili A vergonha A vergonha Já foi passada Mano Eu e o Cadu Latiu aqui em live Você tem as moral de soltar Um do seu jeitinho Um latido meu? Por favor Ah não vai sair Meu fone é ruim Eu posso até andar Um rau Legal Esse foi o da aquecimento Vamos no original agora Esse foi o aquecimento Sei lá cara Esse rau Foi mó tigresa Caralho Fiquei Foi tigresa Foi tipo rau Né Valeu Então é esse tipo de fantasia Que você curte Cadu Tigresa né É Ai morri É Desconcentra aí Desconcentra aí E o jogo não acabou ainda não Vai A Fiora vai focar a Nexus Meu Deus O jogo não acabou Ah eu não vou Chaco lá O Chaco vai bater no Nexus lá Ninguém viu Ninguém viu o Chaco Só eu vi O Chaco vai Ai Tá bom Foi bom enquanto durou Foi bom Beleza galera Beleza Durou bastante tempo Hein mano Galera Esse aqui que participou Foi a Lili Diretamente de Minas Gerais Cadu de São Paulo Que bate-papo legal mano Quero virar amigo de vocês Que esse bate-papo Que a gente pronunciou Mas é uma pergunta Que não quer calar Cadu e Lili Vai adicionar Pra rolar algo a mais Esse nome de amor Claro Hoje é claro Bom demais Quer falar algo aí Um pro outro Pra mim Pra live Ah eu queria falar Pro Cadu Gostei muito da sua Kai Kai Também foi divertido Jogar com você Você é uma pessoa assim Tranquilona Que tem um papo legal Que ri das minhas bobagens Assim Eu jogo Sou muito ruim no LoL Mas Pra dizer o que né A gente vai melhorando junto Né Cadu É isso aí Eu queria agradecer Primeiro aí Queria agradecer A oportunidade Do Marquinhos Do pessoal Queria agradecer a Lili Por tipo Ter aceitado jogar Eu sou Sou bem ruim jogando Tô começando A descer agora Mas Gostei muito do papo Pessoal gente boa Vamos ver Você vai adicionar Pra gente jogar mais Trocar mais ideia E Isso não é ruim não Pô De Lulu Você é braba Salvou várias vezes Então tá É isso aí É isso aí Obrigado Galera Cadu e Lili Primeiros participantes Quero agradecer Vocês dois Por participar Viu mano Desculpa Se eu fui evasivo Mas a intenção É só a gente fazer Esse final de semana De final de ano Da galera melhor Fechou De vocês O meu E criar um conteúdo aí Obrigado por ter colado Fechou Beijo Valeu Beijo Beijo galera Tamo junto É nóis Tchau tchau Nos vemos no chat Tchau Obrigadão Brabo galera Olha esses dois primeiros aí Mano Lili Super gente boa Fofíssima Mais pra frente Dando as ideias Cadu Camarada Também Chegou As vezes nós Fez umas perguntas Que faz o cara Ficar com vergonha Mas ele sustentou A bronca E Cadu Pelo que eu vi Não sei com a galera Do chat Mas ela Tá na sua